Bom, Fredo, estamos de volta em Teresópolis, né? Essa cidade que sempre te acolhe bem. Eu queria que você falasse um pouco do teu assunto de hoje aqui, né? Quer dizer, as pessoas estão preparadas para esse futuro que já chegou? O detalhe é que o futuro não só chegou. Bom, primeiro, muito bom estar mais uma vez aqui na cidade de Teresópolis. É um prazer estar aqui com vocês. O futuro não só chegou, ele está passando. E, infelizmente, algumas pessoas não entenderam isso ainda. Observe, nós estamos vivendo um mundo onde o futuro se faz presente. É a primeira geração que vive na Terra que não pode falar do futuro como se fosse algo por vir. É a primeira geração que vive na Terra que precisa falar do futuro e entender do futuro presente. E, na verdade, não temer o futuro. As pessoas ficam com medo, não temer e sim entender. O nosso desafio como seres humanos, como trabalhadores, é entender o futuro. Entender que existe uma nova exigência. Para você que é trabalhador, para você que é empresário, para você que é pai, para você que é filho, existe uma nova exigência. Nós estamos vivendo um momento de transformação muito grande, de reflexão no mundo. Onde as pessoas precisam vir na frente das máquinas, onde as pessoas precisam vir, sabe, na frente de tudo. Infelizmente, as pessoas estão atrás. A tecnologia trazida pelo futuro, a ciência que o futuro hoje oferece, elas avançaram muito. Então, a tecnologia avançou muito, a ciência avançou muito e o ser humano ainda não. O ser humano não está acompanhando toda essa transformação científica e tecnológica. Daí o seu desafio de entender isso. E só tem um jeito, só tem uma maneira de você entender tudo isso. É através das ideias. Então, café com ideias nunca foi uma ideia tão atual como é agora. As ideias não melhoram o mundo. Vou começar minha palestra assim. As ideias não melhoram o mundo. As ideias melhoram as pessoas. As pessoas melhoram o mundo. Por isso, boas ideias para vocês. Bom, Pedro, para o Convention é importante demais ter uma cidade preparada para receber, né? E a gente vê aqui num coroamento do projeto que ao longo do ano traz capacitação, traz treinamento para o nosso público que atende turista principalmente. Como é que você vê um café com ideias lotado como esse, numa segunda-feira de manhã cedo? O pessoal vencendo a preguiça. Como é que você vê? E é claro, né? A presença do Alfredo Rocha. Ah, a gente estava conversando sobre isso agora. A gente fica muito feliz. Realmente a cidade tem um potencial turístico muito grande. Mas isso precisa ser melhor trabalhado. Acho que a gente, como um todo, na cidade, precisa se preparar para receber melhor o turista. E o Café com Ideias traz essa possibilidade, né? A gente estava comentando ele agora que, enfim, a gente às vezes se preocupa muito com alimentação e esquece de alimentar a nossa mente, né? Então a gente precisa estar sempre se alimentando de coisas boas. Enfim, oxigenando, relembrando conceitos importantes. E o Café com Ideias traz muito isso. Ele traz não só coisas novas, como ele também traz essa reciclagem que a gente está sempre precisando dela. O Alfredo é um cara sensacional. Ele é um cara que, aparentemente, tem essa simplicidade lá do interior de São Paulo. Mas ele tem um conhecimento técnico muito forte. Ele passa noções técnicas ali. A gente até no tom de brincadeira. Ou seja, ele faz uma palestra sempre muito leve, muito agradável. Então, eu fiquei muito feliz quando eu soube que ele ia estar aqui esse ano com a gente. E é o que você falou. Fico feliz demais de ver isso aqui lotado. O pessoal realmente espantando a preguiça para o lado. E todo mundo aqui investindo um pouquinho em si mesmo. E isso vai, com certeza, funcionar como investimento para a cidade como um todo também. Muito bom. André, mais um encerramento de um ano de muita atividade. Eu queria que você falasse primeiro de uma edição como essa, com casa lotada. Segunda-feira de manhã, o pessoal vencendo a preguiça. Como é que é, depois de tanto tempo de projeto, ver a casa cheia desse jeito? Para nós, é uma satisfação. São 10 anos de Café com Ideias. E são 10 anos ininterruptos. Todos os meses lá no Cine Show. E você, assim, tem prestigiado muito a gente durante esses 10 anos. E sempre o último Café com Ideias, a gente faz ele presencial. A gente sempre traz um palestrante de renome nacional. O Alfredo Rocha é o palestrante mais assistido no Brasil. É o cara que me impactou e me influenciou muito. E a gente tem uma enorme satisfação em proporcionar para a cidade esse evento. E saber que tantas pessoas se beneficiam com esse projeto. Para a gente, assim, a gente fica muito feliz com esse evento. Marcelo, primeiro, eu queria que você falasse da tua impressão em ver uma casa cheia como essa. Segunda-feira de manhã, o pessoal vencendo a preguiça, vindo tomar um café e ouvir uma palestra como essa. O que você acha de Teresópolis investindo tanto assim no aprimoramento do atendimento? É uma satisfação enorme, né Anderson? A gente vê que a cada ano esse evento ganha mais relevância. É um evento mensal que nós fazemos lá no Teresópolis Shopping, no cinemas. Mas que sempre a última edição é feita em formato diferente. Nós sempre trazemos algum consultor renomado. Nesse ano, estou torcendo o Alfredo Rocha. E é muito legal você ver a participação das pessoas, né? Estudantes, empresários. Você vê a sociedade toda empresarial aqui dentro. Eu acredito que nós temos mais de 700 pessoas aqui dentro hoje. Então é muito legal. É uma forma de a gente estar se confraternizando e sempre aprendendo um pouquinho mais também. Bem legal. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Primeiramente, bom dia. Bom dia.